E aí, espigas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser meio modinha, meio as coisinhas que eu comprei, as coisinhas que eu meio que me arrependi de comprar, porque a fatura do cartão de crédito vem daquele jeito depois, né, que a gente pensa assim, ai, não contei com aquela coisa que eu parcelei, sou muito parcelado. Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo que mostra roupa, mostra compra, tá? Que eu trago mais, então curte também se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago mais no canal. E não esquece de se inscrever. Pra falar bem a verdade, eu não comprei muita coisa. E por que que eu gostaria dessas coisas? Gente, é porque eu vou viajar. Viajar na pandemia é muito louco, né, porque, tipo, a gente não tá viajando há tanto tempo. Que até tá dando um negócio assim, tipo, meu Deus. Eu tô no meu quarto, dá pra perceber, aqui é minha cama. Entre no meu quarto. Fica meio estranho isso, né? Mas enfim, pra vocês sentirem íntimos de mim, o meu quarto não tem nada de mais. Mas enfim, eu vou viajar, eu, a Roberta. E o Bob, os dois são meus irmãos, vocês conhecem, né? Então essa viagem a gente vai fazer internacional. Você sabe pra onde que a gente vai? Você tem ideia disso? Você quer tentar adivinhar? Deixa nos comentários, quem sabe o mais curtido esteja perto do que realmente é. Eu acho que é aqui mesmo que a gente vai fazer, e eu vou tentar fazer com que não apareçam meus peitos. Porque, pra quem não sabe, botei silicone, né, dá pra ver. Tem gente que falou assim, nossa, ainda não acostumei com os peitos da Marina. Nem eu? Você acha que eu me acostumei? Às vezes eu até, tipo, nossa, agora eu tenho peitos. É estranho. O lugar que a gente vai é calor lá, então eu comprei biquínis. Por que, Marina, você... Marina, nossa, você não tem biquínis? Eu tenho. Mas eu abri a gaveta de biquínis e eu vi, nossa, esse é de 2011, esse é de 2012, esse é da Miriam, esse é da Miriam, esse é da Miriam, que ela não quis mais e me deu. Aí eu resolvi comprar, mesmo tendo um monte de parcela no cartão. Então eu comprei esse, de crochê, na imagem, tá horrível. Nossa, parece que é o... Eu espero que isso aqui fique bonito em mim, porque senão eu vou chorar. Era pra ficar um crochêzinho bonitinho, ou pode usar de lateral também. Sei lá, é uma parte de cima de crochê que eu vou ter que dar um jeito de usar, como as meninas estão usando agora. Tipo, tomara que caia, sabe? Mas tá, daí a parte de baixo... Como assim? Eu vou chorar. Gente, tá errado. Veio duas partes de cima. Por que que eles me enviariam duas partes de cima? Depois eu vou ver na notinha fiscal. Daí a calcinha do biquíni é assim, pelo menos é menorzinha, né? Daí acho que vai ficar bonito. Gostei, gostei. Vou mostrar de perto como é que é o crochêzinho, olha só. Daí eu comprei um shortinho também, sabe? Pra combinar com o conjunto todo. Aí eu comprei mais biquíni, porque no momento eu achei que eu tava rica, sei lá. Às vezes acontece isso comigo, eu compro várias coisas e depois eu me arrependo. Só que daí eu já comprei, eu já passei no cartão. Aí não tem mais volta. O negócio tá preso, tá me dando irritação. Tá, a parte de baixo é assim, a parte da frente. Gostei. Olha só que fininho aqui do lado, vai ficar sexy. E na parte de trás não é tão comprido. Aí meninas, na parte... Nossa, eu tô mostrando que nem minha cara. Tá dando eco no meu quarto! O vídeo vai ficar horrível. Evil, evil, evil. Gente, é uma cortininha. Eu não sei o que tá acontecendo, que a cortininha não tá indo pra frente. Mas é pra fazer umas amarrações, tipo já de picom. Meu Deus, no caso eu vou ter que passar fome mesmo, apagar tudo isso. Olha que lindo esse maiô. Gurias todas tão pirando aqui, né? Minha irmã vai querer roubar de mim. Parte de trás... É tipo, uau, mas... Ai, gente, olha só o tecido. É macio, é gostoso. Animal print. Mataria por ele. Aí agora, um outro maiô, porque... Não mostra esse vídeo pra minha irmã, porque ela tem derrame quando eu gasto muito dinheiro. Porque ela disse, Marina, se um dia você não conseguir pagar o seu cartão, quem vai pagar? Ela, porque ela é a única pessoa da minha família. Que... Cuida de mim. Mas aqui é a parte da frente, que é bem cavadão. E daí vai ter um decotão aqui. Isso daqui tá pra teta. Isso daqui tá pra segunda teta. E daí fica no pescoço e fica essa abertura toda no meio. É bem estranho mesmo. E eu não sei como que eu gasto tanto no cartão se eu só tenho uma canga. Agora eu comprei a minha segunda canga, que ela é um tecido que sai pó. E ela parece uma toalha de mesa de jantar de família rica. Não tô entendendo. Eu só sei que ela tem esses detalhes em concha. Meu Deus da minha irmã, vai me matar. Isso daqui primeiro não vai caber em mim, vai ter que ficar pra ela. Já tô com raiva. Não, eu espero que caiba em mim. Vai caber, vai caber. Ele tá muito estranho. Ah não, é assim, ó. Não tá tão estranho. Gente, eu acho que a parte da frente é isso daqui. Eu não entendi. Com o que eu gostei meu dinheiro? Parece uma toalha de secar a boca. Tudo cortado igual a cara. Eu faço isso em casa com a tesoura, olha só. Caramba, caraca aí. Respira e mostra. Fica na sua frente. Tá, assim. E atrás são só as cordinhas. É tipo como se fosse, ai, seida, blá, blá, blá. Vai aparecer o bico do seio, vai ficar aquela coisa sexy e tal. Tá, daí comprei essa calcinha preta aqui. Que, nossa, aqui parece muito pequeno, né? Parece até que vai ficar aparecendo a pepeca. Atrás é assim, achei lindo. De cintura altona. Que é bom quando sua barriga tá inchada, você comeu muito. Ou quando você tá bonita e gostosa. Ai, vamos investir em blusas? Por que não investir em lenços? Já que tá na moda, as pessoas tão usando blusa como lenço. Então eu comprei esse azul que eu achei maravilhoso. E eu vi mais ou menos que você pega nas duas pontas, faz tipo um triângulo pra usar como blusa. E daí você põe, sabe, amarra assim aqui atrás. E daí fica tipo... Ai, parece que fica sexy, mas em mim não ficou. Na vez que eu provei, não sei porquê. Quero usar na cabeça também. E aprender a usar pra não parecer que eu sou uma cumbia. Comprei outro lenço rosa, porque eu realmente achei que eu estava rica. Esse tem detalhes de borboleta. Bem bonito. Rosa é um dos tons que mais ficam bons na minha pele. Ai, agora parece uma cigana. Desculpa quem acha que é insulto, mas eu gosto de ciganas, eu gosto do estilo delas. Olha que lindo. Parecia banana quando eu comprei, mas depois eu vi que são várias borboletas. Você também pensou que era banana? Não sei porquê que no dia que eu usei, eu não me senti tão bonita. Não sei, tem uma vibe meio pra mim como se eu fosse carto amante. Eu gosto, só que eu não sei porquê que eu não me achei bonita. Seu tom de olho ressalta com uma cor, as suas cores... Ai, eu não sei explicar. Combina com tais cores e com outras cores você não combina. Eu acho... Vamos voltar aqui pro outro ângulo, porque tá me... Eita, não, mostra as tretas. Eu não sei porquê que eu já tô irritada nesse vídeo. Eu tô de... TPM, né? Assim, de sapatos, eu tenho alguns. Por exemplo, eu comprei esse, realmente eu sei porquê. Porque o meu cartão deu muito caro e eu não tenho dinheiro pra comprar mais coisas que eu gostaria. Tipo, um carro. Esse daqui eu comprei, acho que eu vou pro aeroporto com ele. Porque lá, onde a gente vai, vai estar muito quente. Eu acho que não vou usar tênis, talvez, à noite. Com algum look. Mas olha que lindo que é os detalhes desse tênis. E eu tenho trauma de quando eu ia pra escola e eu era bolsista. Daí o meu tênis era preto, feio. Que eu comprei no brechó por R$50. E daí, das minhas amigas do colégio particular, era da Nike, rosa, lindo. Umas coisas assim, bem bonitas. E elas olhavam pro meu tênis, eu olhava pro meu tênis e eu pensava... Mentaliza que o importante é você estudar. Tira boas notas para um dia ter um emprego. Não pensa no tênis da sua amiga. Isso me ajudou até a ficar bem. Mas elas olhavam pro meu tênis e riam. Eu superei. Esse daqui que eu nunca tive a oportunidade de ter e hoje eu tenho. E eu fico pensando, meu Deus, parece de criança quando a gente vê no vídeo. A Mirma tem razão, ela fica falando com o meu pé de criança. Olha, não é tão pequeno assim, tá vendo? É grande. Eu vou ter que decidir, não vou poder lavar vários tênis, eu acho. Mas são tantos lindos e o vídeo tem que dar mais tempo e a gente mostra mais coisa aqui. Não conta pra Mirma que eu comprei esse tênis porque eu não contei pra ela porque ela ia brigar comigo. Porque ela controla pra eu não me descontrolar com as compras e dá pra ver como eu descontrolo. Eu comprei esse tênis aqui, olha. Quando chegou eu meio que me arrependi porque eu achei, nossa, não era assim que eu tinha visto na foto. Mas ele é bonito. Pensa, absorve o conhecimento. Uma calça toda branca com uma blusa branca. E é super combinar com isso daqui, fica legal, né? Também é Nike Air Force. Eu comprei rasteirinha que já tá até a marca dos meus dedos. Eu dei quando o sapato fica com a marca dos dedos. Isso aqui é o quê? Maldição. Mas tem aqui uma pedra, que não é de verdade, né? No Rio isso daqui a pessoa te tacar ali um facão no pé. Um sapato antigo, mas remember, pra eu dar mais tempo no vídeo, mas também que eu vou lavar pra viagem porque super combina. Que eu acho muito estilosa, muito vibe argentina. Fica esquisito olhando às vezes, mas eu juro que em foto fica maravilhoso. Tem gente que me acha um pouco esquisita quando me viu com essa sandália aqui e eu sofri bullying? Sim. Mas eu vou lembrar disso pro resto da minha vida, porque essas pessoas... Elas não foram legais comigo quando elas fizeram isso, porque elas fizeram eu me sentir mal. Aí depois eu pensei comigo mesma, cada um tem que ser o seu estilo, foda-se. Calma aí, fica aí, não sai. Eu não viajei muito de avião, foram poucas vezes e eu tô aprendendo agora a viajar de avião. Principalmente não levar chás, porque eles vão achar que é droga e você vai perder o seu voo e a sua irmã vai querer te matar. Não que tenha acontecido comigo, claro. Esse moletomzinho aqui, rosa. Eu vou usar na viagem, não comprei pra viagem, mas eu vou usar na viagem. Eu queria mostrar pra vocês porque eu achei ele lindo. Eu adorei esse detalhe aqui na gola, sabe? E eu comprei esse aqui também, que eu achei tipo, ah, tem mais cores, mas ele não é tanto. E aqui ele meio que tem um brilho, não sei explicar direito. E aqui na parte branca também é como se fosse um seda, é muito lindo. Mas não é bem branco, é meio pérola. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso. Eu vou deixar aqui o beijo do Instagram, que é pra Elayne, um super beijo. E o beijo do TikTok, que é pra Emanuele. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra ver todos os vídeos que eu tô postando e fotos. E o que mais que eu tô fazendo além de vídeo no YouTube. E até o próximo vídeo, não esquece de assistir os últimos vídeos aqui, aqui e aqui. E de deixar nos comentários se você gostou desse tema e quer mais esse tema ou outros temas. Tchau!